Salve, salve, gurizada do canal Gancha Pei. Como é que vocês estão, mano? Eu tô de boa, eu tô tranquilamente de boa, que hoje aí vamos abrir um novo projeto do meu canal, gente. E que projeto que vai ser esse, mano? O projeto Monetização, gente. Isso mesmo, gente. Gente, nesse projeto aí, eu vou tá abrindo meu canal e mostrando os meus números, gente, pra vocês todo final de mês. Eu vou mostrar quantas visualizações eu fiz, quantas horas visualizadas eu fiz. E vou mostrar pra vocês o crescimento meu dentro desse tempo aí de 30 dias no mês, gente. Vou tá abrindo aí, então, todo mês, no final aí, os meus números pra vocês verem, gente. E também vou tá abrindo quando eu bater metas importantes também, gente. Tipo 400, 500 inscritos. Claro, vai ter um especial dedicado pros 500 inscritos, com certeza, né? Mas eu quero fazer um vídeo à parte, mostrando um número ali. E também, gente, quando eu bater, tipo, 80 mil visualizações, 90, agora eu tô com umas 80 e poucas mil. E aí, quando eu bater 90 mil visualizações aí, eu vou tá abrindo meu canal de novo pra mostrar pra vocês aí. O quanto de visualizações que eu tive nesse meio que tempo ali de 10 mil visualizações. Eu vou abrir agora, então, pra vocês verem quais os meus números atuais e de hoje em dia. Então, fica aí. Pessoal, estamos aqui no YouTube Studio aí. Tô aqui pelo celular, porque não tenho computador pra tá mexendo pra vocês aqui, pra vocês verem os meus números. Mas, estamos aqui já na página inicial, gente. E vamos tá mostrando aqui certinho pra vocês, mano. Antes de tá entrando aqui, gente, se inscrevam nessas canais aí, os últimos que se inscreveram aí. Pra dar uma força pra eles aí. Na verdade, essa Atena Adventure eu não conheço, mas o JF Gamer me tuxa, o Caverna Filmes que eu conheço. Tá lá no canal deles aí. Vou tá deixando aqui um card ou um link na descrição. Gente, vão tá entrando aqui no meu números, mano, que é o principal, né? Pronto, gente. Entrou aqui nos números. E olha o tanto de visualizações que eu faço por mês, mano. A maioria das pessoas, tipo, ficam de cara quando falam, escutam eu falar que eu tenho mais de 1.800 visualizações por mês. Por aí, essa é mais ou menos a média, né? E é muito, verdade, é muito pouco. Claro, pra um canal pequeno, já é alguma coisa. Mas pra viver, é pouco, tá ligado? Mas, mano, eu sou grato do que eu já tenho, mano. Olha isso, mano. É uma loucura. Eu vou abrir aqui com mais detalhes aqui pra vocês. Qual foi o vídeo mais visualizado pra vocês terem a ideia daquele vídeo lá. Do que eu postei lá do React. Do... Da reportagem da Disca de Frango, lá. Que é... O vídeo que mais tem visualizações, mano. Ó, 700 visualizações, mano, nesse vídeo. 277 da piada. A 76 da analisando o motoblake do GPI Responde, gente. Que, aliás, gente, vai ter aí o GPI Responde 3, mano. Se quiser mandar sua pergunta lá no vídeo, lá, manda lá. E daquele jeitão, mano. Vamos olhar aqui a origem do meu tráfego, mano. Carregado. Olha, tudo pesquisa do YouTube, mano. Eu tô fazendo SEO pro meu canal. Pra quem não sabe, SEO. Pesquisa no YouTube se você quer fazer um canal. É... SEO para canal, cara. Que é principal. A... O país do tráfego, com certeza, é o Brasil, né? Não tem nem o que mostrar. A verdade do espectador não é... Tão, tanto assim, mano. Não é tão interessante pra vocês, tá, mano? O gênero, mano. Mais masculino do que feminino. Mas tá bom, gente. A Deus do mundo aí que tá vendo. Abrindo aqui, a data mais visualizada, mano. 13 de abril foi... Uma das maiores, né? Ou não, né? 1 de abril, aí eu tentei um dia... De março, mano. Mas esse aqui não é tão relevante, mano. Gente, olha aqui. Vou mostrar também... A contagem de inscritos em tempo real. Da verdade, esse daqui vai... Aumenta o tempo real. E ontem eu postei um vídeo... Que é o vídeo do... Do bike vlog. Que é esse aqui que tá aparecendo. E... Já tá me dando... Já tá me... Já me deu aí 17 visualizações. Agora eu vou entrar aqui... Nas visualizações em tempo real. É, mais ou menos... Essa é uma das médias que eu consigo, mano. Em dois dias... 168 visualizações, mano. Que é 48 horas, né? Aí, tem... 60... Nos últimos 60 minutos... Eu tive visualizações aí na pedra do papelzinho... Do bike vlog que eu postei ontem. E... E... Cara... A reportagem de inscritos de frango, mano. Não tem o que falar, mano. É toda a santa hora visualizações, mano. Graças a Deus, mano. Aqui dessa cena a gente vai ter... As visualizações que... Que teve nos outros vídeos, ali, de antigo, né? Que as pessoas estão vendo. Gente, eu também... Eu queria mostrar uma... Voltagem... Visualizações totais... Dos vídeos, mano. Gente, me desculpa, mano. Se eu tô... Se ficar muito ano... Não sei o que, não sei o que. Porque... É um vídeo muito... Tipo assim, diferente pra mim tá fazendo, gente. E vocês pediram, mano. Tipo, algumas pessoas pediram pra mim fazer. Mostrando aí os meus números. E eu tô mostrando pra vocês, mano. Olha todo o período. Todo o período do meu canal, mano. Gente, olha. Esse primeiro vídeo vai ser assim, meio... Ah, não sei o que, não sei o que. Porque é um formato novo pra mim. Então, como eu falei pra vocês. Mas... É um formato que eu vou ter o maior prazer de fazer pra vocês, velho. Porque eu particularmente tô mais acostumado a falar na câmera do que falar pro celular. Então, é uma coisa muito doida, mano. Gente, olha. Eu já bati recorde de ter 3 mil visualizações em um dia só, mano. Tá ligado? Gente... É muito doido, mano. Tipo... Essa reportagem das escritas de Fran, mano. Deu muita views pra mim. Muita. E... Claro. Um dia eu quero chegar a ter mais, né? Visualizações aí. Viralizar um vídeo. Mas, cara. Igual eu falo pra vocês, mano. É a base, mano. Esse vídeo aí é a base do meu canal, mano. Porque, cara... Aquele tempo lá... Eu posto esse vídeo só pra postar, então... É o bug que deu aqui. Particularmente aí o vídeo tá... É o vídeo mais visualizado do canal e... E, gente. Eu quase alcancei as 4 mil horas com esse vídeo aí, mano. Aliás, no total... Vai tá circulando pra vocês aqui o tempo de exibição em horas. No total... Nesses 3 anos... Quase 3 anos de canal... Eu já tenho 4.107 horas, mano. Então... Basicamente, mano. Eu já bati as 4 mil horas. Só que... As 4 mil horas pra você bater... Tem que ser num intervalo de um ano. Então... Nesse requisito aí eu não tô... Muito bem. Porque olha aqui, hein. Nos últimos 365 dias. Nos últimos 365 dias, gente. Então, mano. Eu tenho... Esse tanto de exibição em horas. 869 horas exibidas em um ano, mano. E vocês verem... Vocês veem, mano. Que em um ano... Eu tive 12 mil views na reportagem do Garoto das Iscas de Franco. 3 mil do Piada. Do Papelzinho. 709 do meme do Peixinho na Brasa. Do Coronavírus ali também eu tive... 494. Maior Galinheiro 295, mano. Então, cara. Gente. Cara. Eu já cheguei muito próximo, mano. Teve um tempo que eu tava com 3 mil horas certinho, mano. Daí depois ele começou a reduzir, mano. Mas... Claro. Se for pra lá pra pensar, mano. Eu desistiria de... De continuar. Mas, cara. O canal tá crescendo todos os dias aí. E... E dá pra ver o resultado, mano. Todo dia eu tô vendo. Tem inscrito novo. Aliás, quero agradecer esses últimos 3 inscritos que se inscreveram no meu canal. De ontem pra hoje. Agradeço demais, mano. Então, vamos encerrar o vídeo, mano. Porque, cara. Meu Deus, mano. Tem muita coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, mano. Agora eu vou fazer um vídeo no final do mês mostrando quantas visualizações eu fiz em um mês. Mas, então, foi isso. Se você gostou, deixe seu like, mano. Vocês viram meus números aí. E, cara. Meus números são muito grandes, né? Pro canal tão pequeno. Mas, se Deus quiser, gente. A gente vai conseguir essa monetização aí. A gente já tá acontecendo assim poucas horas exibidas aí. A gente vai conseguir mais, se Deus quiser. E, então, gente. Eu quero pedir desculpa porque... É um formato novo pra mim. Igual eu falei pra vocês aí. É... Um formato que eu fico muito ré, não sei o que. Meio que sem o que falar. Mas eu vou melhorando aí, aos poucos, nesse formato de vídeo, mano. E eu quero agradecer a atenção de vocês que estão até agora aqui no vídeo, mano. Agradeço demais, gente. Deixa aqui no comentário se você chegou até o final aí. Agradeço muito a você ter chegado até o final. Ter visualizado aí. E ajudado o canal, mano. Não esqueça também de ver outros vídeos, mano. Vai tá passando no card algum vídeo aqui. E vai tá aí no link da descrição alguns vídeos aí. Gente, muito obrigado, mano. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho da notificação. E compartilhe pra geral saber quem que é o Gancha PR. Então foi isso. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí